Cancela a pônei. Passado. Tá cancelada. Ela não toma banho na casa. Bubu. Você cata o meu voo. Cata, é. Passado. Ailton Júlio, você é bissexual, né? Não, eu sou hétero. Bubu, ele tem um sex appeal. Eita. E casa, Gilsona. Estou sentindo algo aí, viu? Eu tenho certeza que Ailton Júlio pegaria Gilsona. E o Gilsona, porque eu acho ela gostosa. Aê, aê, aê. Saindo com os caras, se liga. Minha filha fica com a Gilsona, já era. Nem sai daí, mãe. Cancela o pônei. Porque ela cria muita fic na cabeça dela. Não pode chegar um visitante aqui na República. Cancelada. Vé, véi aqui em casa. É um amor antigo, né? Todo mundo sabe. E eu cato Gilsona. Eu sou meio... Eu gosto. Ele tá ligado com a Gilsona. Todo mundo deseja dar um beijo em mim. Só de uma pessoa receber um beijinho gostoso de língua. Eu já beijei nessa boca gostosa. Beijaria de novo. Beijaria de novo? De novo. Deixa a gente ver isso. Calma, pega aí. Vai colocar música romântica. Ação. Ação. Gente. É técnico, Gilsona. É sem língua. Boa, gente. Tá bom, tá bom. Já entendemos. Eita. Não, esse é o caso. Explique. Eu coloquei o verinho pra casar porque não tinha mais ninguém pra colocar. Não vou casar com a Gilsona, desculpa. É um bom sugadere, né? É sugadere que fala. E por falar nisso, você vê o louco lá do Nordeste querendo pegar um cara de São Paulo. Pegou? Não peguei até agora nenhum São Paulino. Agora por causa de quem? Paulista, Gilsona. Paulista. Por causa de você, porque eu tô esse tempo todinho aqui em São Paulo. Doide pra arrumar um boizinho gostoso. Agora vinha ser canceladinho aqui, meu. Passa! Gente. Você não fez uma presença pra Gilsona? Gente. Sendo cancelado. Ele não arrumou São Paulino, mulher, pra mim. Esses dias todinho aqui sem beijar. A Gilsona, sem dar uma meladinha. Ah, não. Eu sou de se jogar. Eu tenho que namorar todos os dias. E aqui eu tô na chau. Agora eu vou chamar a Vanessa. Vem a Vanessa. Vem a Vanessa. Vem casar. Vem casar. Vem casar. Agora pra casar, eu quero o Éden. Éden. Quem é Éden? Quem vai casar com Éden por quê? Porque ele tem a pegada africana. Você vai cancelar quem trouxe a gente pra São Paulo? Ele não arrumou nenhum. O tempo que eu tô aqui, você tem arrumado nenhum. Se o problema for esse, Gisona, eu vou lhe ajudar. Mas então, por causa disso, que você vai me ajudar, eu vou colocar você no casar e vou mudar a Vanessa. Eu vou... Eu vou... Não, sem resenha agora. Eu falei pra ela que ia ajudar ela a encontrar um paulistano. E aí, eu vou pensar no que fazer, certo? Ei, peraí. Peraí. Fique na sua. Eu ia doida pra dar um beijo na boca do Carlinho, né? Dar um beijinho. Experimentar aquela linguinha gostosa, aquela boquinha. Mas é o seguinte. É minha parceira. Eu vou ajudar. Vocês vão me ajudar junto. É difícil achar um paulista que quer a Gisona. Mas eu tô pensando aqui. Eu vou confabular. Eu vou achar uma pessoa, um gato pra ela. Alguém que deixe ela feliz. Entendeu? Porque eu não vou ficar com a Gisona, né? É alguém que... Nem o Ed. Nem cara do que vai ficar. Confira em mim. Deixa comigo. Vai até aqui. Vai. Tchau.